De três a quatro mil litros, subimos um pouco até oito mil e depois com o Juliano hoje nós temos bem mais, né? Que nós temos com quinze a dezesseis mil litros, né? Há seis anos a gente começou aqui, né? Hoje há seis anos na atividade, né? Comecemos com, aliás, comecemos com trezentos, com três mil litros e fomos subindo aos poucos, né? Trocando de animais, vendo genética e tudo, e hoje, graças a Deus, nós já temos com dezesseis mil litros. O Juliano, até a gente começou, né? Até, na verdade, eu fui na prefeitura, falei com o Darcy, o Darcy me convidou para entrar nesse programa e aí a gente pediu que o Juliano chegasse até aqui, a nossa propriedade, para nós dar uma conversada. Ele vieram, né? E a gente viu que era bastante vantajoso, né? Que ia para frente se a gente seguisse com ele, né? E graças a Deus, hoje nós temos bem, né? Dentro da produtividade, está ela, a Mônica, ele, a Mônica e o Seco acompanhando, né? E temos bem, né? Digo, todos os produtores do grupo que fazerem o que o Juliano está pedindo, só vai ter vantagem, né? Não tem, não vai ter erro, né? A gente sempre tem mais o que é mais, né? Na verdade, né? Hoje nós temos com essa quantia, se a gente conseguir 20 mil litros, até mais, através desse trabalho aí do Juliano e da Mônica e coisas, assim, a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? É uma pessoa excelente, né? Uma pessoa que quer ver as coisas acontecerem, né? E se nós fazermos acompanhá-lo dentro do trabalho dele, se Deus quiser, a gente vai ter bastante lucro, né? Música 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 Música